Seguindo a nossa linha Fit, hoje eu vou ensinar um shake redutor de medidas, muito famoso aí na internet. Eu tirei no site dietosaude.net, uma parceria com eles. Eu vou reproduzir a receita e os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo também, certo? Promete emagrecer aí e ajudar nessa luta contra os pesos, o sobrepeso, igual eu estou aqui agora. Lembrando sempre, claro, frisando, procure sempre um nutricionista para adequar essa receita ao seu dia a dia. Ele vai te falar quais quantidades você pode tomar, ele vai falar para você se você quiser substituir qualquer ingrediente e colocar outro, ele vai se substituir de acordo com os exames que ele vai fazer em você. Então procure sempre um nutricionista para te orientar melhor nessa vida. Eu estou só ensinando uma receita aqui, certo pessoal? Aqui ó, eu tenho uma colher de sopa de semente de abóbora. O que nós vamos fazer? Para fazer essa receita, você vai ter que torrar ela. Eu vou colocar aqui na minha forminha. Dá uma espalhadinha aqui nelas para ficarem tudo por igual. Assim não fica uma em cima da outra. O seu forno você coloca na temperatura máxima. Aqui eu coloquei em 250 graus. Vou levar ela para torrar bem lá por mais ou menos uns 10 minutinhos. Deixa aquecendo antes por uns 10 minutos também, antes de você levar ao forno, certo? 10 minutos aquecendo e mais 10 minutos lá dentro. Terminei de assar as minhas sementes de abóbora aqui pessoal, olha só. Com a forminha eu vou jogar direto aqui. Vamos jogar direto no liquidificador. Coloca tudo. Colocou tudo, vamos liquidificar somente as sementes, tá? Liquidificou aí uns 30 segundinhos pessoal, ela vai ficar um farelinho, um pozinho, tá? E agora nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Tá bom. Vamos colocar aqui uma xícara de suco de laranja, tá? Somente o suco da fruta. Três ameixas sem caroço. Uma colher de sopa de chia. E aí se você quiser colocar mel, você pode colocar mel também para adoçar ou algum adoçante. Você também pode hidratar a sua ameixa, deixar aí umas 5, 6 horas na água. Eu coloquei direto aqui para ir mais rápido, mas você talvez obteria um efeito melhor se você hidratasse. Então fica a dica aí. Vamos liquidificar agora por 30 segundinhos. Tanto certinho, já liquidificado, não esqueça do like para ajudar o canal, porque é só com ele que a gente continua, né? Não é fácil, depende da ajuda de vocês, então deixa o like aí para ajudar. Claro. Vamos passar agora para o meu copinho do Pinterest, que já faz você lembrar que você tem que me seguir lá também para você receber todas as receitas. E você percebe que eu não estou coando, tá? Para manter todos os... a casquinha, tudo certinho, os nutrientes. Se você quiser coar, fica a sua escolha aí. E agora vamos experimentar. De novo, se você quiser adoçar, adoça. Não tem problema. Mel ou adoçante aí, certo? É isso aí, pessoal. Mais um suco da série aí para a gente ter uma vidinha mais saudável, né? Perdendo os quilinhos também. Lembrando que é a sua alimentação que manda tudo, tá? Isso aqui é só uma receita, isso aí. Um beijo, vou ficando por aqui. Até a próxima receita. E... Tchau, 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 tchau.